. 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 Vou apanhar ainda a sereia. Ah, você não tinha vencido. Vai ser um episódio nisso. Você tava jogando uma Shuriken nela. Talvez. Acho que você tava jogando Shuriken nela. Você virou uma coelha ninja agora. Ah, já viu tudo isso. As notas musicals ali. No próximo episódio... Nesse episódio, vamos ver se o Dioguinho vira homem. Porque ele vai ter que usar os órgãos. Para acabar com a bundinha do Daniel. Não, eu quis tirar a tua. Ele não tá querendo, ele não tá querendo arregaçar o Daniel. Não, eu quero a tua. Ah, não, não é claro. 10 reais, né? O meu é mais caro. O Daniel é 1 real. O Daniel é 1 real, o meu é 10. Demorou. Ah, pelo menos você não viu quase nenhum hit. Olha só. Olha só. O menino tá bom demais. Eu me foquei em desviar ao invés de bater nela. O menino tá bom demais. Ai. Ai. E não dá pra... Se eu saltar, o meu salto tem alguma coisa estranha nele. Ah, eu tô com... Não vai dar pra ver por causa da câmera, mas eu tô com fatiga. Ele virou o Jaiminho carteiro. Ai. Ele quer vir da vadiga. Saudades Chaves. Agora foi pra Globo. Foi mesmo? Já tá passando na Globo? Acho que não tá passando. Acho que eles só compraram mesmo. Gente, não é. Tá passando no Multishow, que é o canal da Globo. Mas o SPT continua passando. Normalmente. Eita. Quem comprou na verdade foi Multishow, mas a Globo tem cargos e tal. Multishow. Você consegue ver? Vai, menininha. Essas coisas me lembra... Onde foi todo mundo? Não, era só falar mas tudo bem. As pessoas não gostam de me ver cantando. Eles já foram? Você deve... Não tá fazendo isso de propósito. Mas a sua performance é um pouco... Sei lá o quê. O quê? A Vanguard? Eu só tava cantando. Então a senhora Tassiana realmente não tem ideia. O que a gente deve fazer? Então você finalmente acordou. Vamos parar com... Vamos parar ela primeiro. Nós não podemos ficar correndo assim desse jeito. Tá meio osso de fazer a voz da... 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 Eribo hoje. Coloca o termômetro da bundinha. Coloca o termômetro da bundinha. Coloca o termômetro da bundinha. Aeee! Prepara o termômetro! PÁ! Ah não, não. A boia quebrou. Eu vou... Cicine, o que foi? Nós assistentamente quebramos a boia que você fez. Você ferrou, trouxa. Ninguém mandou lá tá com a gente. Agora morre. Morre afogada, desgraçada. Pô, eu acertei tudo. Eu acertei tudo. É que ela... É... Nota 10, Joguinho. Não, ela é 10. É sim. É a Ciaro que ela é nota 10. Porque tem nota que é nota... Não, e a capeituda lá. Ah, sabe o que é a demônia? Não, mas ela é mais... Tipo... Essa é tipo 9.000. Não, Joguinho. Vê os episódios. É ela que a gente deu nota 10, Joguinho. Ô memória. A capeituda também recebeu 10. É... É... Na verdade não era uma invenção. Eu comprei essa... Essa boia... Pra... Pra mestre... É... No ano passado. E? Quem te entende errado? A boia que eu comprei quebrou? O quê? Quem é você? A boia quebra. Boia? O que é isso? Tá tudo bem. Eu se preocupe com o que ela disse. Essa é a boia mágica que eu fiz. Boia? Você não está fora d'água agora? Mestre? Já chega. Uh... Tem o efeito... Já teve o efeito que nós queríamos. Não tem... Necessidade de ficar brinc... É... Brincando com ela, mas... Brincando? Você tá dizendo da boia? Você realmente... Você realmente está perto da verdade. Uh... Aqui tem uma dica. Cicine... É uma... Gênia inventiva. Mestre... Você ouviu o que eu disse? Tá bom, tá bom. Não fique tão chateado. Essa coisa permite que as pessoas... Flutuem na água. Isso é tudo que ele faz. Ahhhh... Agora você provavelmente sabe... Por que nós fizemos isso? Foi a ideia da Seattle. Ah... Eu acho que... Desde que já terminamos... O que nós deveríamos fazer... Vamos embora, Mestre. Já que a boia foi embora... Se foi... Mestre, você deveria aprender como nadar. As praias por aqui são... Muito bonitas. Nunca... Você... Que... Você só quer... Vestir um maior... E como se as pessoas... Não saberem se como grandes essas coisas são já. Tipo a gente que... Deu nota 10 pra ela. Aham... Falou! Falou, meu jovem. Falou. Qual é esse sentimento? Eu fui enganada, mas eu me sinto feliz. Apesar de eu estar na terra... Aí pega a trouxa! Por que eu tava com medo de sair da água? Deixe o passado no passado. Você agora pode realizar seu sonho oceano. Você é quem você é? Aham... Mas a minha pele não vai ser umedecida. E já tá um pouco seca. Será que eu posso virar uma estrela? Deixe uma coisa chamada banho, né? Ah... Isso... É estranho. Eu vou... Me encharcar de novo antes. Espera! Que... E quanto ajudar a gente? Não se preocupe. Eu volto em breve. Muito obrigado pela sua ajuda. Falou! Falou, meu jovem. Falou, menino. A cidade é pro outro lado. Vai doer. Tudo... Tudo foi resolvido? Eu não esperava que fosse tão rápido. Então a fobia dela por terra só era um problema de cuidados com a pele? Agora... E ela agora foi embora. É. Beleza. Então é isso. Continuando com a vida, né? Então, amigos. O que temos a dizer é que a gente recrutou quase todo mundo que dava. Tem um que eu posso recrutar agora. É o que eu vou fazer. Tem. E depois só vai restar ou pegar todos os itens ou continuar com a história. Ihhh. E aí jo... Não posso... Sempre. Sempre. E aí menininho? Então vamos recrutar primeiro o jovem. Porque vai facilitar a minha vida. Qual é o lugar que você não conhece? Cadê? Me ajuda a achar... É... É, não tem. Vou ter que ser por aqui mesmo. Então... Pode falar besteira aqui. Vai demorar um pouquinho pra eu chegar lá. Besteira, 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 besteira... Joguinho, joguinho, joguinho. HA 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 Cê viu? Cê viu? Cê viu a piada que eu fiz? Muito bem, muito bem. Palmas pra você, meu. Fala a idiotice com a gente mesmo. Opa! A gente é mestre em falar besteira. Isso me lembra que eu tenho que assistir os episódios de entretenho pra fazer os melhores momentos. Tem que dar uma preguiça do caramba de fazer. Eu tava pensando agora, que eu tava olhando no seu PC. De anotar os melhores momentos enquanto eu assisto. Faça isso, aí você ajuda a nós aí. Eu vou fazer com o Serampo que é o mais recente. Eu pensei em fazer isso também, só que eu tava preguiça. Cê lembra que eu vim aqui e eu falei... Como não? Cê vai lembrar quando eu for pra próxima tela. Viu? Eu acho que tem um save aqui. Tem. Nosso episódio. É Brigadeira! Agora o bagulho é sinistro. O bagulho vai ter que ser até... Cê quebrou o bagulho ainda, acho. Que tinha isso. Que é isso tio? É um batom. Que tinha isso. Ah, lembra dessa menininha. Ah, você já chegou. Será que as duas poderiam vir aqui, por favor? Ihhh. Ihhh. Pra gente. Ah, o garoto não pensa. Hum, espera. Você não é daqui. Você é... Olá, senhora polvo. Qual é... qual é esse lugar? Senhora polvo? Não tem porque ser tão formal. Me chame apenas de senhora taco. Que é a mesma coisa. Taco é polvo em japonês. Tudo bem. Essa é Plurkwood. O engraçado é que tá mister taco. Um lugar de blogs e informações. Aliás, eu sou um cara. Que... Tá, eu... Iba não entendeu. Parece ser legal. Nós podemos... Ver um pouco? Acho que sim, mas cuidado com as criaturas locais. Elas são bem territoriais. Entendido. Vamos tomar cuidado. Ah, enquanto você dá uma olhada, você pode encontrar meu pet? Meu animal de estimação? Que tal não? Nós fizemos uma busca e não podemos encontrar. Concure você mesmo. Então, onde será que ele pode estar? Qual é? Que orso é o bicho de estimação? É um gato? Não. É um osso carnudo. Parece com... Um pedaço de carne andante. Que? Carne? Essa foi a criatura que a gente viu antes? Tem muitas... Ossos carnudos aqui, mas o meu tem uma marca de polvo nas costas. Ah, se você encontrar a queque... A coelha queque... A coelha queque... Pergunta para ela também. Ela deve estar um pouco mais no fundo na floresta. Ela tem uma capa branca, dentes afiados e uma risada irritante. Ah, e ela come bastante. Queque? Ok, vamos tentar encontrar enquanto procuramos por esse lugar demais. Queque? Deixa eu tô vendo. Eu tô prestando atenção no que eu tô falando. Ixi... E aqui... Essa área é meio estranha. What the hell is it? Essa área, tipo... Eu cheguei aqui, eu fiquei tipo... Eu pensei que ele tava com a boca aberta, assim... Eu comecei a ficar com medo do jogo. Ixi... Se o Daniel achou estranho... Por que? Olha, olha isso! Olha isso! Esse é um pato estranho! É um pato isso? Sei lá o que é isso. Você tem que tomar cuidado pra não esquecer onde estão os ovos. Tem tipo três ovos nessa área. O Mini fez a pesquisinha, hein? Hum... Que dedicado ele. O Mini tá estudando, né? Parece um personagem de outros jogos. Não parece de ela mesmo. Opa! Opa! Olha isso! Eita nós! Que isso! Esse é o bichinho que ela falou. É um cachorro decapitado. Exatamente. Bonito esse. Muito lindo. Olha! Rotundex! Que coisa bonita esse cachorinho! Vem aqui. Ah não, dá pra fazer isso. Tem uma... Eu falei que dá pra vencer esse jogo sem pegar item, né? Aí tem um ativamente pra você vir pra essa área sem nenhum item. Ou seja, você vai ter que vir pra essa área sem o... Essa bomba que eu tenho aqui. Então, pra explodir o chão... Você tem que usar o... O cachorro lá sem cabeça pra... Cachorro. Ah, eu vou totalmente esquecer onde tá os ovos. Não achei nenhuma até agora. Mas como você vai usar o cachorro? Porque quando ele atira ele quebra as coisinhas. Ele joga o osso pra frente. Isso. Ó, o menino tá prestando atenção. É, menininho. O cachorro é comigo! Opa! O quê? Esse inimigo parece muito... Não faz parte desse jogo. Acho que tudo aqui. Praticamente. Parece que faz parte de outro jogo. Ele saiu do Pokémon. Tadadadaaa! Tô sentindo que... Vou ficar com vontade de cagar mais tarde. Eita, não! Ontem eu comi uma feijoadona e eu não caguei direito ainda. Também. Tá tudo... Tá tudo dentro aí. Ai. Eu não posso perder muita vida que depois pra recuperar fica... Complicado. Ah! Tipo assim. Tipo, eu não posso perder muita vida desse jeito. Ah. Obrigado. Deixa eu falar. Esse episódio provavelmente vai ser um pouquinho maior. Tomando banho! Ixi! What the hell? Meu Deus! Falei que eu fiquei com medo! Olha, gatos! Eles parecem bem diferentes. Bem típicos. Típicos? Eita, você não acha esses gatos meio... É... Perturbadores. É... Perturbadores. O que você tá falando, Ribbon? Eles são gatinhos bonitinhos. Tem chamadas criaturas aqui bonitinhas. Tem uma... Isso é uma coisa diferente no seu gosto. É, mas comparado àqueles gatinhos sem cabeça... Eles são relativamente normais. Ei, não coloca desse jeito, Ribbon. Gatinhos de cabeça parecem... Sinistro. Eita, eita. Nós devemos terem invadido o território deles. Tome cuidado aí, né? Eles parecem mais perigosos do que antes. Fofinho não... Significa perigo. Sério? Eita, Ribbon é a mais perigosa. Nesse caso... Aqui, gatinho! Aqui! É a porrada dos gatos! Porrada dos gatos! Mata os gatos! Porque esses gatos vão... Meu Deus, esses... Gatos... Por que esses gatos são fatos assim? Esses gatos são endemoniados. Tá encapetado o bagulho! Tá encapetado o negócio! Tá encapetado o negócio! Fica as coisas passando ali atrás! Ai! Ai! Tá abaladinho! Então... Essa área se chama Plurk Wood. O nome de uma... Da empresa que fez... Rabiribe, se chama Plurk. Então é uma coisa meio... Você tá entrando em coisas do... Da própria empresa, assim. Tipo Web o negócio aí. E provavelmente aquela garota... Aquele cara que tava no PC é um dos criadores do jogo. Que cara tava no PC? O que a gente falou agora, pô! É! Senhor Taco! É uma trap! Cê tá matando os gatinhos aí! Tranquilo, ó! Tá? É... É só um reputório na vida? Não! Tô! Tô! Jornal vai aumentar, né? E chapa ou errosinha? Mata a esposa já! Ai, eu tenho que matar de rápido. Senão eu vou ferrar. Ai! Mata rápido! Não! Ixi! Droga! Pulei! Opa, que legal, hein? Eu vou matar o azul Tipo, não assim Odeio inimigo vazio isso Tá cagou, filho Bate, bate nele Bate no gato, assim você faz Ae Boa, gato zoadois Eles não eram comuns de jeito nenhum Eu queria encontrar essa garota K aqui em breve Ela deve ser bem interessante Tem uns comentário voando atrás Tá vindo ali Ah, ovo Ovo dois Ah, feixe Não, não é aqui Ai Não, não é aqui Também não é aqui Bota um nex ali Eu vou olhar o mapa rapidinho Só pra não perder o terceiro A deve ser Em cima É, pra cá Eita Eita A outra ali era pra afundir, hein? A outra ali é pra afundir, hein? Bicho ali é... Gordo é um Olha o ovo, olha o ovo! O ovo ta ali! Eu não sei se eu consigo chegar desse lado, olha lá Eu acho que não Mas eu tinha que vir pra cá de qualquer jeito Porque essa explosão abriu um caminho pra lá Em todo caso, ovo não é tão importante Se eu for fazer 100% eu vou Eu pego depois Que agora eu quero mais 1% É, mas ai a gente edita, faz tudo bonitinho Em algum dia com mais tempo Porque hoje Hoje estamos na pressa Hoje estamos na pressa Eita, por que tu salvou? O que? Ai, ai É uma família Tá ficando maior esse bicho Eu acho que se eu for pra lá vai salvar Vamos dar uma olhada Eu não Eu não É É ok, já deu O tempo Já deu? Olha o P! Já deu Hum Tem um chefe aqui Ixi Então vai ser no próximo episódio Vai ser no próximo episódio então Ai meu Deus No próximo episódio eu vou ver o que tem mais pra frente ali É Só falar dessa menino Ai Falou Malala Hele Ele tá igual meu cachorro Estou comendo ele pouco a pouco Ixi Vai ser sinistro Amém Música